Se tem nada pra fazer, vamos fazer um rolê com meu bonde Você vai pra onde? Baile funk é meu lazer e já sei que vou beber Nem me conte, combo de monte Eu quero balada e bebida gelada Pega a garrafa pro copo não esvaziar Hoje é só dugudugudum e cachaça Não vou dormir em casa, meu bonde vem pra virar Eu vou, eu vou, virar essa noite no baile Eu vou, eu vou, virar essa noite no baile Eu vou, eu vou, virar essa noite no baile Eu vou, virar essa noite no baile Depois que eu conheci o mandela, depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vim perceber Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Depois que eu conheci o mandela Depois que eu conheci o mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela zoa Só agora que eu vim perceber Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Vem, vem, vem Ai, cara Solta de, solta de Pai Eu preciso te ter Pai Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber Vem, vem, vem Essa presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, cara Vem, 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 vem Você partiu meu coração Ai, mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar Agora vai sobrar então O quê? O quê? Ai, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não, não Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro O que dirá guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passei eu sou terror Vou na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então O quê, safadão? O quê, safadão? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Flor, por que você tá fazendo isso comigo, Flor? Não faz isso comigo, Flor! Eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema Não, não Mas você pode ser então Adivinquei Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente Desapega Mas se eu rebolar Duvido que você não desespera De esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender E aí É Kevin Jorgin novamente Em de linha, hein? É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De jack, siroque, xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar 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 o bumbum mexer Louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Saraus vai beijar na boca Aproveitar na noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Saraus vai beijar na boca Aproveitar na noite e ficar louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Agora chora no colo da patroa Louca, louca Nós é bom, mas não é bombom É papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso e até fiel É o que você quiser, só não pode abusar Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Nós faz rir, mas não é palhaço Nós brincar, mas não é criança Nós dá nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida não jogamos pra perder Antes mesmo da partida é plano A e plano B Então vem mais baixa bola Vem chegando na humildade Ou senão tu se enrola e pode chorar mais tarde Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Ronaldinho, safadão e com o Denis é sem massagem Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Ronaldinho, safadão e com o Denis é sem massagem Bora, Denis Bora, Denis Vamos aí, Denis Olha quem tá chegando aí E aí, safadão Agora formou, hein Vamos que vamos Safadão, Denis e Ronaldinho É o trio da malandragem Mas é bom, mas não é bombom É papai, mas não é Noel É romântico, safado, carinhoso, até fiel É o que você quiser Só não pode abusar Que pra ser minha mulher Tu tem que se preparar Nós faz rir, mas não é palhaço Nós brincar, mas não é criança Nós dá nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida Não jogamos pra perder Antes mesmo da partida É plano A e plano B Então vem mais baixa bola Vem chegando na humildade Ou se não, tu se enrola E pode chorar mais tarde Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem O maldinho, safadão E com Denis é sem massagem Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem O maldinho, safadão E com Denis é sem massagem Aqui é sem massagem, velho Também com trio desse Acuna, só por cadão Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola Onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Ronaldinho, safado e condenes É sem massagem Caralho, agora tá bom, hein Agora tá bagulho tão, hein Tô na mesma onda que você Então não vem não, desperta Inocente, é o caralho É tudo tramado, carco alepa Hoje é festa da árvore, tá Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá Só vai quem trepa Imagina, nós sofremos a semana toda E no fim de semana Ser enganado por elas Hoje é festa da árvore, tá Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá Só vai quem trepa Caralho, conforto, estrutura Tudo proporcionado pra elas Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar uma esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Caralho, agora tá mal, hein? Agora tá mal pra sorrir Tô na mesma onda que você, então não vem não de esperta Inocente é o caralho, é tudo trama do carcolepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Imagina, nós sofremos a semana toda e no fim de semana ser ganado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Hoje é festa da árvore, tá? Só vai que em tempo Caralho, conforto, estrutura, tudo proporcionado pra elas Caralho, conforto, estrutura, tudo proporcionado pra elas Tô em cigarro, tô romântico Tô MC cago, gatinha, vou te falar Você me seduziu, agora eu vou te pegar Não tem essa de zap, não tem essa de celular Olha a guia nos meus olhos, vamos aqui a conversar Vou te pegar, vou te pegar Não tem essa de zap, não tem essa de celular Vou te pegar, vou te pegar Vou te levar no motel, vou te trabalhar todinha Doze horas de prazer Você tá perdendo a linha, deslizando no seu corpo Você tá perdendo a linha, gatinha, gatinha Tu me chama de tigrão, eu falo que você é minha Gatinha, gatinha O tempo vai passando, eu tô aqui, é com você Pra te dar amor, pra te dar prazer Respeito e fidelidade, só se foi, é com você Meu amor, meu bebê Não quero as piriguetes, só quero é você Meu amor, meu bebê Te leva pro altar e me casa com você Meu amor, meu bebê Não quero as piriguetes, só quero é você Meu amor, meu bebê Não quero as piriguetes, só quero é você Meu amor, meu bebê Tô MC Gago, tô romântico Naquele pique Tô MC Gago, gatinha, vou te falar Você me seduziu, agora eu vou te pegar Não tem essa de zap, não tem essa de celular Olha aqui é no meu solo e vamos aqui é conversar Vou te pegar, vou te pegar Não tem essa de zap, não tem essa de celular Vou te pegar, vou te pegar Vou te levar no motel, vou te trabalhar todinha Doze horas de prazer, você tá perdendo a linha Deslizando no seu corpo, você tá perdendo a linha Gatinha, gatinha Tu me chama de tigrão, eu falo que você é minha Gatinha, gatinha O tempo vai passando, eu tô aqui, é com você Pra te dar amor, pra te dar prazer Respeito e fidelidade, só se for é com você Meu amor, meu bebê Não quero as piriguetes, só quero é você Meu amor, meu bebê Te leva pro altar e me casa com você Meu amor, meu bebê Não quero as piriguetes, só quero é você Meu amor, meu bebê Não quero as piriguetes, só quero é você Meu amor, meu bebê